Depois que o auxílio emergencial para trabalhadores foi aprovado pelo governo federal, todo o processo ficou a cargo da Caixa. Para facilitar o acesso, o Banco Federal criou o aplicativo Caixa Tem. Só que a experiência com ele não tem sido boa para muitos clientes. Mensagens de erro e serviço indisponível são constantes. Receber atendimento na plataforma requer passar horas numa fila virtual. O Olhar Digital conversou com profissionais de tecnologia da informação para saber quais são os possíveis motivos para isso e se há formas de resolver esse impasse. Para Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia e inovação, o problema está na infraestrutura. Sabe, a Caixa deve estar usando infraestrutura própria de servidores que já deve ter um certo tempo e não estão usando aquilo que todas as empresas usam hoje, que é infraestrutura escalável. Então, os aplicativos que têm a infra na nuvem, lá na Amazon, por exemplo, você consegue, com um clique, triplicar a capacidade instantaneamente. Só que aí, no Brasil, tem uma série de regulamentações dizendo que, por exemplo, aplicativos sensíveis governamentais não podem estar em nuvens fora do Brasil. Então, aí tem uma segunda discussão. Outro aspecto importante é a demanda. Ela sempre é um parâmetro essencial quando se desenvolve um aplicativo. No caso do Caixa Tem, esse número foi subestimado, já que muitos usuários eram invisíveis para o sistema. João Ferraz, sócio e diretor do estúdio digital da agência Reamp, vê intermitências que têm ocorrido no aplicativo como normais quando o volume de acessos é grande. Além disso, o dispositivo usado pelo cliente também interfere na experiência que ele tem na plataforma. O ponto é analisar constantemente as intercorrências. Não é possível encontrar soluções sem essas análises, ou seja, sem os dados e as informações que comprovam e validam as hipóteses, no caso dos problemas com os pagamentos dos bancos, por exemplo. Pode ou não estar relacionado à infra. Fazer testes de estresse do aplicativo mobile com várias pessoas acessando ao mesmo tempo uma certa funcionalidade é um caminho. Ter uma equipe dedicada e analisar o comportamento dos usuários também é outro caminho. As promessas de solucionar o problema falam em correção de bugs e em melhorias do sistema. Arthur explica, no entanto, que esse gargalo não é fácil de resolver. Em curto prazo, então, é quase impossível. O ideal seria que tudo tivesse sido previsto no início do projeto. Se você, desde o começo, você usa virtualização, você usa nuvem, você usa essas estratégias, você consegue resolver um problema desse, não vou dizer muito facilmente, mas com alguma flexibilidade. Agora, se você depende de servidor físico, a gente está falando de adicionar capacidade de hardware. Então, é comprar dispositivo. O melhor que eles vão fazer é conseguir balancear com outras aplicações da caixa. Então, eles vão ter que, de repente, alocar mais servidores para o auxílio emergencial, para o aplicativo Caixa Tem, e eles vão ter que minguar a capacidade de atendimento de outros serviços. Então, é o que a gente chama de equilíbrio de carga, de demanda. Então, é oferta e demanda de processamento, memória e servidores. E não é só isso. Uma das medidas tomadas pela caixa foi manter o cliente conectado por 72 horas, sempre que ele iniciar uma sessão. A ideia é garantir que ele receba atendimento sem ter de se reconectar após períodos curtos, mesmo que a fila virtual esteja longa. Ou seja, na tentativa de facilitar, a caixa pode ter provocado uma vulnerabilidade. Imagina você se você deixaria o seu celular desbloqueado e logado no seu banco por 72 horas. Eu não faria isso. Todas essas decisões aí, elas são decisões que nem eu falei. Elas são muito assim, o que temos na mão para mitigar um pouquinho o problema? Vamos fazer isso. Mas são decisões que você está abrindo mão de outros fatores. E um deles é a segurança. Música E um deles é a segurança.